Meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Olha aí pra vocês verem, não fizemos o antes ou depois, por causa da pressa, pra acabar rápido mesmo. Não ficamos filmando muito, mas pensa no visual que mudou aqui. Uma coisa não é tão simples pra fazer, porque mexer com a madeira e invernizá-la demora, fizemos esse plantio aí, de lambari roxo, suculentas, preste atenção no estilo. Então assim, primeira chuva que der, primeira brotagem que der, vai ficar maravilhosa essas plantas. Principalmente, né, a chuva, que é uma água pura. Ou então também fazer um adubo orgânico, vai ficar maravilhoso. Isso aqui é o início, nós não terminamos não, isso aqui é por hoje. Aqui, essa mambaia, que o Emus colocou aqui, ficou linda. Assim que brotarem, ficarem verdinhas, fica mais linda ainda. E esse outro pallet que colocamos aqui também, para colocar os vasos ovais. Meia lua, chama o vaso. Então até o exato momento nós acabamos por aqui por hoje, né gente? Porque é muita correria. O pallet nós nem esperamos secar totalmente, né? Ficou de ontem pra hoje. Aí nós já pregamos ele aí, né? Ficou muito bom, muito legal. A visão é outra. Eu acho que o visual fica totalmente diferente. Até a respiração, todo mundo que tem planta em casa sabe disso. Algumas até ajudam a purificar o ar aí. E é desse modelo. Muito obrigado a todos que assistem os nossos vídeos. Que compartilha, que curte, que comenta os nossos conteúdos. Que se inscreveu. Se não for inscrito, se inscreva aí. Dá aquele like pra nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Proporçone um excelente e maravilhoso dia. E um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, obrigado! E um forte abraço, um beijo no coração. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.